E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Fórmula 1 2017. Hoje eu vou com a McLaren MP4-6. Essa McLaren de 1991, pilotada pelo Ayrton Senna do Brasil e também o Gerard Berger. Vamos aqui no circuito de Spa-Furkochamps, o grande prêmio da Bélgica. Três voltas aqui nesse circuito maravilhoso. Vamos aqui com o volante Logitech G27 na rotação do volante 270 graus. Essa McLaren é da temporada de 1991 e também no início de 1992. A equipe conquistou com esse carro MP4-6 o mundial de pilotos da Senna e o de construtores em 1991. Esse carro com motor Honda V12 aspirado. O peso de 505, 505 quilos. O peso foi decente, bom trabalho. Vamos lá nessa corrida, vamos lá. Caraca, velho. Vocês estão vendo ali que eu já danifiquei, já danifiquei ali o carro, né, cara? A frente ali tá um pouco amassadinha ali, mano. Quinto lugar, quinto lugar no circuito de Spa-Furkochamps. Esse carro é muito bonito, muito lindo. Agora o que tá faltando pra mim é aquele volante de Fórmula 1. Aí sim, mano. Vamos lá. Segunda volta. Quarto lugar. Vai deixando o like, galera. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Compartilha com seus amigos o Facebook. Isso é importante demais para o crescimento do canal. Às vezes a galera não dá o like, né, mano? A galera esquece de deixar o like. Mas não esqueça não, galera. Esqueça não. Deixa o like pra fortalecer. Dois carros ali na frente brigando pela posição. Tentei jogar aqui. No canto aqui não deu. O cara da frente me fechou. Não deu, mano. Vamos lá. Deixa pra passar lá na frente. Bora pegar o vácuo. Acho que vai dar. Vai dar. Fórmula 1 2017. Um ótimo jogo para quem curte Fórmula 1. Esse jogo, ele vem com os carros clássicos. Tem também os carros modernos. Na temporada de 2017. Eu acho que o que deixou o jogo muito bacana foi, né, os carros clássicos. Você poder jogar com os carros clássicos das temporadas. É muito bacana isso, cara. É muito legal. Agora sim, partiu. Agora sim, última volta aqui no circuito de Spáforo com o Champs. Com a McLaren do Ayrton Senna do Brasil. Vamos aqui dentro do cockpit. Vamos tentar fazer assim. Sempre as últimas corridas, as últimas voltas, quer dizer, a gente vai dentro do carro. Olha essas rodas, cara. Que gigantes. Tá ali a logomarca da Shell. No volante. É agora que eu vou. Valeu. Valeu. Agora sim, primeiro lugar. Jogar dentro do cockpit, às vezes, é complicado, galera. Às vezes... Às vezes é difícil. Mas nada com um bom treino pra você ficar fera. Um bom treino a gente consegue. Pra quem gosta de Fórmula 1 aí no meu canal, tem a playlist. Fórmula 1 2017, tem vários vídeos lá. Não deixe de conferir a playlist F1 2017. Tem também 2016. E agora sim, bandeira quadriculada. Primeiro lugar. Obrigado, Lua Gamers. Tá aí, primeiro lugar. Esse é o lugar em que eles queriam estar. Lá vem os três melhores pro pódio, depois de um grande prêmio fascinante. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa aquele like bacana. Compartilha com seus amigos. E se inscreva no canal. Um abraço. E até a próxima aqui no canal do Lua Gamers.